Bom, vamos lá então partir para as comparações, a gente tem aqui jogadores, todos eles, aliás, todos eles foram considerados melhores do mundo, né, a gente vai poder debater isso aqui, e a gente vai começar pelo Kaká, que foi melhor do mundo, a análise vai ser sempre quem jogou mais, a pergunta é essa, quem jogou mais? E Neymar jogou mais que? Começando pelo Kaká, eu vou abrir com o Bruno Formiga. Mas é na carreira toda ou só na seleção? Não, na carreira toda. É quem jogou mais, pergunta quem jogou mais. Não é só a seleção, é juntar a seleção, juntar clubes, juntar o que fizeram. Não, porque você poderia fazer só na seleção, por isso que eu estou perguntando. Todos os outros aqui encerraram a carreira, então tem também aquela situação, né, de alguns terem entrado em um declínio no final de carreira, o Neymar ainda não chegou nesse estágio, ou se chegou, continua num nível muito alto, pode ser que caia mais, a gente imagina que sim, em algum momento futuro na carreira. Você, Formiga, Neymar jogou mais que Kaká? Pra mim jogou e eu estou tentando entender qual aspecto o Kaká foi melhor que o Neymar, pra mim nenhum, assim, nenhum aspecto, nem condução e progressão com bola, nem drible, nem finalização, nem passe, nada, assim. O grande Kaká foi um segundo atacante no Milan, né, essa era a função dele ali, e mesmo assim, com menos gols, menos assistência, menos tudo que o Neymar. Aí você vai falar, ah, mas ele foi melhor do mundo, ok, os melhores do mundo, tem contextos muito específicos, assim, lembrando, por exemplo, que no ano em que o Ronaldinho foi melhor do mundo, teve uma bola de ouro que não foi pra ele, que não foi pra ele. Lembrando que o Modric foi melhor do mundo, num contexto específico, em que a gente hoje entende que muita gente jogou mais com o Modric naquele ano pra ser melhor do mundo, eu acho que o Kaká foi merecidamente o melhor do mundo no ano dele, mas eu não consigo, por característica, enxergar nada que o Kaká tenha feito melhor do que o Neymar, assim, na carreira toda, no melhor ano, se pegar os dois melhores anos de cada um, assim, eu de fato não consigo, mas acho o Kaká um jogadoraço, assim. Sim, é, esse disclaimer feito pelo Formiga aqui no final, ele tem que ser feito sempre, todos os caras que vão passar nessa nossa dinâmica são absurdos, grandes jogadores. E de rolé, entendeu? E outra, assim, o que eu vou usar em alguns momentos... Nem o Neymar tá de rolé. Nem o Neymar tá de rolé, porque a gente tem que ter muito cuidado pra não confundir o personagem com o jogador. Nesse período na França, eu vi muita gente que não gosta do Neymar, e muita gente que gosta, normalmente os mais velhos não gostavam, os mais novos gostavam, a gente batia papo sobre, mas a conversa sempre terminava, não há, eu acho que o Neymar não liga muito pro PSG, o outro, ah, eu acho que o Neymar não tem muito compromisso. Não é bola a conversa. A conversa, quando o cara diz que não gosta, ou diminui, não é na bola. É numa análise do personagem, porque aí eu não vou deixar entrar isso aí, porque vai ter gente com personalidades aí completamente diferentes. Mas é uma discussão diferente do que a gente tá propondo aqui. Total. A gente tá isolando todos esses outros fatores e discutindo o campo. E outro, o que eu acho que é importante também, que eu, de novo, vou usar em algumas situações, é, alguns aí, vários, não são jogadores da mesma função, são jogadores muito diferentes, quem executou melhor o que tem que fazer, o seu papel, né, eu acho, nesse aspecto aqui, Neymar, porque, por exemplo, se eu for ver habilidade, habilidade no sentido de um contra um, x, um, drible, Não dá pra comparar. Não tem, é, não tem comparação. Inclusive do Neymar ganhando de gente muito grande aí, mas que vai perder em outros aspectos. Porque, se eu for pegar, vai lá, você pega um cara, vamos dar um exemplo aqui, o, sei lá, o Messi, vai, tem muita gente que fala isso. Em termos de plástica de drible, você vai preferir outros caras que, talvez, e foram muito menores que ele, Mas o drible em si, sozinho, não diz nada, entendeu? Sim. Por isso que é um bolo, pra mim é um bolo. Lógico. Dá pra gente abrir uma enquete a cada disputa aqui com a galera do chat, minha produção? Se for possível. Ah, eu acho que se tu fizer isso, vai ser um amasso. Ué, mas vamos abrir. Não vai dar nem debate. Não, não, nós vamos debater entre nós aqui, junto com a galera do chat também. Eu quero, eu quero escutar, além de ler as mensagens que eu tô lendo aqui. Acabou, passou batido rapidinho só, porque vocês estavam falando do Neymar antes aí, eu não tinha entrado nesse ponto do desempenho na temporada, que aí eu tô com o Ricardinho e com o Xandão, que óbvio que tem um caráter decepcionante, que acho que como todo o PSG, a exceção do Mbappé, toda análise em cima do PSG, ela é decepcionante. Mas, na virada de janeiro pra cá, quando o Neymar foi mais constante, os números dele são muito bons. Quando ele tá saudável, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar no top sempre, mas ele precisa estar saudável pra isso, tendo sequência. Quando ele esteve, os números são fantásticos, assim, em 2022, são 17 jogos, 14 gols, 5 assistências. Aí, beleza, em contextos, pô, num jogo do Campeonato Francês, teve a mata-mata da Champions, muitos jogos pela seleção, porque assim, na boa, na seleção é muito difícil ver o Neymar jogando mal, né? E ele pegou um momento que, por exemplo, o Kaká, ele tinha ali, Robinho, ele conseguiu dividir protagonismos com outras estrelas. E ele foi inserido na seleção com uma galera fazendo passagem de bastão que o Neymar não teve, né? E o Neymar pegou um período muito cruel de Copa do Mundo. Sem ser um cara, sem ser um jogador relevante na conquista. É, o Neymar, ele pegou Copa do Mundo no Brasil, Olimpíada no Brasil, e com a gente aqui, ou muitos, tendo um cravando, que era ele sozinho. Aí é cada um, cada um na sua época e na sua disputa. É, mas a pressão, é... Ah, pressão. Não, não, eu ia falar que a pressão que o Romário teve e aquela seleção tinham, maior do que qualquer outra que o Neymar enfrentou em seleção brasileira mesmo jogando em casa. O Kaká, em 2006, ele é colocado no Quarteto Fantástico, e aí ele não faz uma boa Copa, e em 2010, mesmo que ele tenha depois admitido, ele joga machucado. E ali, em 2010, era a pressão em cima dele, talvez a última Copa. Dele e do Robinho, eu acho. É, viu? Talvez era a pressão em cima dele da sua última Copa. E o Brasil acabou fazendo uma Copa do Mundo interessante, e faz um primeiro tempo espetacular contra a Holanda, e no segundo tempo, naufraga. É eliminado, ponto. Agora, cada um na sua época. Se a gente for falar em número, eu contesto um pouco a gente ficar baseado em números e em scouts, né? Mas eu contesto um pouco. Eu acho que na bola, na bola, o Kaká foi mais jogador que o Neymar. Na bola, então, pra você... Mas o que, Xandão? No debate, assim, o que você acha que o Kaká foi melhor que o Neymar? Tá? O Kaká foi excelente no Milan. O Kaká fez uma Champions League espetacular em 2007. E isso fez com que ele ganhasse o troféu de melhor do mundo. E isso aí, olha, isso já é uma vantagem considerável. Um é melhor do mundo, viu? O outro não consegue... O outro também foi melhor do mundo. O outro não consegue nem chegar entre o top 5, certo? Então, cara, eu acho... Tudo bem, cada um na sua época, mas o Kaká jogou muita bola no intervalo de 2004 a 2009. Jogou muita bola. Mas, assim, o que eu queria entender no debate é que, tirando o número, esquece o número. Não, esquece o número, mas, viu, tu te baseou em números várias vezes, viu? Não, não me baseei em números. Não, claro que te baseou. Não me baseei. Te baseou em várias vezes nos números, viu? Pra falar do Neymar, da boa temporada do Neymar. Em janeiro, tu disseste assim... Não, mas tu disseste em janeiro. Em janeiro, o Neymar volta e os números são melhores. Os números não podem ser... Não tem nada a ver com o Kaká. Isso não tem nada a ver com o Kaká. Os números só postam. Os números só... Não, não. Para aí, formigo. Um pouquinho só. Pra tu debater o que eu e o Ricardo dissemos sobre a má temporada do Neymar... Mas eu concordei com vocês. Não, mas tu usaste o seguinte argumento. A partir de janeiro, os números deles são maravilhosos. Porque ele esteve saudável. Como se isso baseasse alguma coisa. Não, mas baseia. Ele está saudável. O fato dele ter sequência naturalmente mostra que os números vão acompanhar ele estar em campo. E saudável. É só isso. Você passa a não ter. Vamos lá. Quando você falar um jogador não consegue jogar. Seguencialmente. Você vai para número. Porque você olha e fala. É, realmente. Ele tem 10 jogos na temporada. E, sei lá, 200 minutos. Isso é número. O número precisa ser interpretado. Eu joguei ele aqui para mostrar que quando ele esteve saudável, ele deu o resultado. Do que ele tem que fazer. Nessa comparação. Isso não tem nada a ver com o Kaká. Na história com o Kaká, eu só queria entender e para, de fato, ouvir um argumento de qual a característica do Kaká que é melhor que a do Neymar. Para, por exemplo, hoje, vamos supor, no auge, os dois. Putz, eu vou contratar um para decidir jogo para mim. Eu, eu realmente tenho muita dificuldade em entender alguém que escolhe o Kaká na hora de, no auge, escolher um dos dois para decidir jogo para você. Porque, realmente, eu não consigo ver nada. O Kaká não finaliza melhor que o Neymar. Nem nunca finalizou. Ele jogou muito. Numa época finalizou demais. Demais. Arrebentou. E isso fez com que ele fosse o melhor do mundo. Mas como é que você tira a conclusão que ele era um grande finalizador? Só para eu ter uma noção aqui. Ele batia de chapa. Ele era um jogador veloz, certo? Quando ele surge no São Paulo, ele tinha drible também. Como que não tinha? Claro que tinha. O Kaká era um jogador muito bom. Mas você tira isso baseado em quê? Talvez não tivesse o cabeceio. O Neymar até tem cabeceio. O Kaká, eu acho que o Kaká não, viu, não era um jogador de muito cabeceio. Mas o jogador de transição, um jogador rápido. O Kaká fazia parte do quarteto fantástico. Com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo e com o Adriano. Favoritaços para a Copa de 2006. Depois, se ele não confirma, isso é outra coisa. Em 2007, jogou muita bola com todas as características que a gente puderia imaginar. Arranque, drible, conclusão. Levou aquele Milan, que tinha muitos bons jogadores ao lado dele, ao título da Champions League, onde ele foi o melhor do mundo. Eu acho que são argumentos plausíveis, sim, para a gente colocar que o Kaká foi melhor que o Neymar. Mas até aqui, eu concordo com 100% do que você falou. Tudo que você falou, eu concordo. Só que eu não vi, em momento nenhum, uma comparação de x1. Você me trazer algo que fale que... O x1, você está falando num jogador de um contra um. Ok, o Kaká talvez não fosse bom no outro contra um. Peraí, peraí, peraí. Eu queria só apontar algumas coisas aqui, Flamengo. O argumento do, assim, o que o Kaká fez melhor na carreira, que o Neymar é só ir. Até agora eu não vi essa defesa, porque eu acho que ela não existe. Mas eu estou te dando argumentos. Nós estamos comparando épocas, cada um na sua época. Na época do Kaká, o Kaká jogou muita bola. Muita bola. Eu acho que minimizar isso, viu? Minimizar isso numa comparação... Isso não foi minimizado. Não, tu está querendo dizer que os meus argumentos são fracos? Porque tudo depende do caso do Neymar. Calma aí, calma aí. Xandão, é porque você não está usando na comparação Kaká e Neymar aqui. Você está exaltando o Kaká. Não, mas tu está usando números também. Eu não quero falar de números, eu quero falar de bola. Eu estou tentando fazer isso faz 10 minutos. Não, tu está tentando e eu estou falando da minha opinião. O Kaká jogou muita bola, algo que tu não concorda. Eu não disse isso. Não, não, não. Por isso que eu queria entrar. Por isso que eu queria entrar. Por isso que eu queria entrar. Porque, assim, essa é uma discussão que ela vai levantar polêmica, óbvio. Vai levantar polêmica. E a galera votou aqui com 70% dos votos em Neymar e 30% dos votos no Kaká. Mas eu só queria... Porque, assim, a gente, em momento algum, a gente vai colocar aqui caras que marcaram história no futebol. E não vai ter como. Você achar que um jogou mais do que o outro não quer dizer que o outro não jogou nada. Não quer dizer que o outro não era bom, que não era isso, que não era aquilo. E que, na comparação, esse cara não tem chance de ser comparado. Com todo o respeito, viu? Qualquer jogador que nós formos colocar ao lado do Neymar, a parada é duríssima para o Neymar. É muito complicado nesses grandes nomes. É muito complicado. É muito complicado. Estou há 20 minutos esperando. Ricardo Martins. Em silêncio e ouvindo a discussão dos amigos, que, aliás, foi muito boa. Ricardo Martins, o seu voto, quem jogou mais? Neymar ou Kaká? Desculpa, Xandão. É outro nível do jogador. O Neymar jogou demais. O Neymar levou o Santos à conquista. Precisa pedir desculpa, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu estou só brincando com você, Xandão. Só brincando. Não é que está. Desculpa por quê? O teu argumento maravilhoso. Sem problema nenhum. Eu só estou brincando com você, Xandão. Eu sei. Eu adoro brincar. Eu também. Bom, é o seguinte. Para mim, o Neymar foi mais jogador do que o Kaká. E muito mais jogador. Eu vi esse menino levar o Santos a uma conquista de Libertadores da América. Ajudar muito numa conquista de Copa do Brasil. Esse menino saiu do Brasil. Chegou a Barcelona. Quando o Messi teve um problema de contusão. O Formiga pode me ajudar. Numa fase de mata-mata. Ele fez gol em todos os jogos. Ele chega para ser o grande protagonista de um projeto que só dá errado uma vez atrás da outra. E deu com ele também. Jogou muito na seleção brasileira. E isso não está desmerecendo o Kaká. Que foi um jogador espetacular. Meu Xará jogou muita bola. Mas para mim, estão em prateleiras diferentes. O Neymar jogou mais bola aqui o Kaká. É porque no final, assim, no final, Ricardinho. Por exemplo, assim, na minha interpretação, tá? Claro. Eu não usei números para comparar um ao outro diretamente. Mas você usar o melhor do mundo... Estou falando em bola mesmo. Bola. Eu acho que na bola, em fundamentos, não tem comparação. Para mim, o Neymar jogou mais com o Kaká em todos os fundamentos. Finalização, drible, passe. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você comparar, para mim... Cada um no seu momento. Me desculpa. O Kaká jogou demais no seu momento. Com todos esses teus quesitos. Mas ninguém está dizendo isso que ele não jogou. Finalização, drible, arranque. A gente está dizendo que ele jogou, Xandão. Mas para mim, para o formigo, o Neymar... O Neymar, os fundamentos, jogou mais com o Neymar. Eu acho que o Kaká foi tão grande ou até melhor que o Neymar nesse momento. Mas ninguém está dizendo... Eu só queria entender, assim... Por exemplo, você acha que o Kaká, no auge, finalizava melhor com o Neymar? Se eu fazemos pergunta, pergunta. Ele era um finalizador melhor com o Neymar. É para o Xandão, é para o Xandão. É para o Xandão. O Kaká... Cara... É sim ou não? É sim ou não? O Neymar finaliza... Não, é sim ou não no seu comando. Eu estou colocando o argumento. Eu estava na minha vez de falar. Estava na minha vez. Eu resolvi te fazer uma pergunta. Tá, então eu faço o que é isso. Fale, então. Fale. Eu só responde se você acha que o Kaká finalizava melhor que o Neymar. Ele é um finalizador melhor. Melhor talvez não, mas tão bem quanto. E essa é a minha comparação. Beleza. Ele batia muito na bola de chapa, monstro, monstro, jogando no Mila. No Real Madrid, aí eu quero chegar na fase do Real Madrid. Foi uma pena. Porque ele chegou como um monstro e não jogou. Foi muito mal no Real Madrid. Mas ninguém está botando essa discussão. Vamos pegar só o Aux. Pega só o Mila, então. Vamos discutir só o Mila. Eu estou colocando, sabe por quê? Porque o Neymar chega como grande nome ao Paris Saint-Germain e tem uma decadência. Mas aí você está indo para onde você quer, que é o PSG. Porque no Barcelona, na temporada de 2015 do Neymar, que você disse que ele nunca chegou em top 5. Não é verdade? Porque ele foi top 3 do mundo duas vezes em 2015. Ele só não foi o melhor do mundo porque tinha o Messi e o Cristiano Ronaldo. Porque naquela Champions, ele jogou tanto quanto ou mais do que o Kaká na Champions. O Kaká foi campeão. Só que o Kaká foi protagonista de um time que não tinha o Messi. E isso não é diminuir em nada o Kaká. Contextualizar, como você gostou de falar. Contextualizar para entender por que um foi o melhor do mundo e o outro não foi o melhor do mundo. Porque se você quer ir na discussão o melhor do mundo, você nunca pode achar, como alguns acham, que o Romário jogou mais que o Messi. Porque seria uma piada essa. No teu argumento de melhor do mundo, o Messi, ele não tem comparação com ninguém. A gente tem vários para fazer isso. Você entendeu? O argumento do melhor... Nós vamos acabar isso aí amanhã. Por favor, menino. Peraí, peraí. O que você quer? Não, não, não. O argumento melhor do mundo, jamais tu pode minimizar esse argumento. Tu está cedo agora. Tu está cedo oportunista de época. Eu te minimizei. Você pegou o argumento do mundo. Um cara foi melhor do mundo e tu não quer considerar isso importante numa comparação? Pelo amor de Deus. Messi é comparação e não. Não, mas tu já cansou de fazer comparação de Messi e Cristiano Ronaldo colocando os troféus de melhor do mundo. Luiz, eram iguais até o dia dele. Peraí. Me desculpe, formiga. Me desculpe. Tu quer misturar épocas do surgimento de dois fenômenos? Não, mas não adianta. Porque assim, cara, o Jandão entrou no espiral de um negócio aí que eu não sei. Não, não, não. Calma, calma. Eu não entrei em espiral nenhum. Deixa eu só matar minhas perguntas aqui. Vai perguntas! Não, são três perguntinhas. O finalização eu já entendi que é igual, né? Pelo que eu entendi que é igual. É só sim ou não, Jandão? Tem mais uns 15 pra fazer. Você acha que quem é um driblador melhor? Dribla o Neymar. Neymar. Passador. Um contra um. Passador, o Kaká foi monstro. Eu fico com o Kaká. Não, mas eu não tô perguntando isso. Não, mas ele respondeu o Kaká. Ele respondeu o Kaká. O Kaká, certo. Tu quer perguntar e responder com o seu rosto? O Kaká foi o melhor passador com o Neymar e um chutador, um finalizar. É o que é o dele, Flamengo. Então bom quanto. Olha só. O Bruno Fabrício. Bruno Fabrício mandou o recado pra mim assim. Bora pro próximo. Comanda aí, LFF. Então, já que você pediu, Bruno Fabrício. Vamos lá. Retomando aqui, ó. Primeiro, a galera tem que deixar o like aqui, tá? Vambora. Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente tem quase 3 mil likes e quase 13 mil pessoas assistindo aqui o programa, tá? E eu vou depois trazer os superchats também da galera. E o curioso da nossa lista aqui é que todos nomes com a letra R. Só uma curiosidade que é impressionante, né? Vambora. Com a letra R, se é Kaká, irmão? É Ricardo. Ah, muito obrigado. Vamos pra próxima. Que coloque, então, a mesma pergunta. A pergunta vai ser sempre a mesma. Neymar jogou mais que Rivaldo, Ricardinho e Martins. Rapaz... E aí? E mais uma vez, a gente abre a enquete com a galera do chat, por favor, tá? Rapaz, o Rivaldo teve um grande problema. Ele nunca foi um cara midiático, né? O Rivaldo sempre foi um cara quieto na dele. Jogou demais em 2002. O que ele fez com a camisa do Barcelona foi um absurdo. É que o Rivaldo, eu acho que ele errou demais quando ele volta pro Brasil e tenta cerrar a carreira aqui. E aí começa a pingar num clube aqui. Passou pelo São Paulo. Depois foi lá no Mogi. Comprou o clube. Também já não... No Cruzeiro. Assim, ó. O Rivaldo jogou o fino da bola. O Rivaldo jogou demais. Neymar. Só pra... Eu tô aqui... Tava tomando me aguinho esperando você... Tudo bem. É... Tá aí. Justificativo, então, para Alexandre Pretzel. Neymar jogou mais do que Rivaldo. É pra mim! Não, perdão, perdão, perdão. Ricardo Martins, desculpa. E agora sim, o Alexandre Pretzel. A gente tá abrindo a enquete ali pra saber da galera também quem jogou mais, se foi Neymar ou se foi Rivaldo. O que o Rivaldo fez em 2002, irmão. Na Copa do Mundo. O Rivaldo... O segundo maior camisa 10 da seleção brasileira em Copa do Mundo depois do Pelé. Mas isso não quer dizer que jogou mais ou menos. A pergunta é quem jogou mais, Alexandre Pretzel. Pra mim, o Rivaldo jogou mais. Jogou mais. Foi um monstro no La Corunha. Foi um monstro no Palmeiras, já na época da Parmalat. Depois foi um monstro no Barcelona, chegando a melhor do mundo. Com merecimento e com grandes atuações. No Milan não repetiu muita coisa, mas também foi eficiente. E pela seleção... Ele ganhou a Liga dos Campeões? Ganhou a Liga dos Campeões? Ganhou a Mila. Ganhou. E também, e pela seleção brasileira, ele foi gigantesco. Pra mim, o Rivaldo... O Olympiakos, muita bola também. Depois, é. Verdade, depois. O Olympiakos, mais perto do fim de carreira. Faltou mídia pra ele, né, Xandão? Se ele tivesse mais mídia, né? E ele reclama disso. Ele tem uma mágoa conosco. Ele tem. Eu não tô falando... Eu tô falando no contexto geral. Ele tem uma mágoa que ele realmente... Mas ele também não se ajudava, né? Também. Ele também não se ajudava, né? Eu acho que ele tem culpa no cartório aí, né, História? Um jogador introspectivo na hora da comunicação, e isso acontece, né? Por exemplo, eu acho que isso hoje também é considerado isso na hora de escolher, viu? Os melhores, né? Como é que o jogador se comunica, se ele tem carisma, né? Se ele se adequa às redes sociais, eu acho que é uma série de coisas. Na época do Rivaldo ainda não tinha a força da rede social. Mas eu acho, assim, que pela bola, por tudo que representou, o Rivaldo jogou mais que o Neymar. Tá aí, ó. É. O... Para mim, Neymar, também acho que tem mais ferramentas. Para mim, acho que jogou mais... Enfim, não é nem mais constante, porque o Rivaldo foi um cara muito constante. Até... Aí vem para o Brasil no Cruzeiro, não rola. Aí vai para o Olimpíacos, joga muito, mas fica distante dos holofotes. Na seleção, acho que é covardia a comparação. O Rivaldo jogou uma barbaridade. Mas acho que o Neymar... O São Paulo jogou muito mal também, né, Formiga? No São Paulo, muito mal, né? Não, e no São Paulo ele tentou derrubar o Carpegiani. Eu estou falando sério, até porque eu participei de uma entrevista durante um jogo. Para vocês terem uma ideia, Havaí e São Paulo pela Copa do Brasil. Eu estou atrás do gol em Florianópolis. O Rivaldo começa a aquecer do meu lado. Certo? O São Paulo está ganhando o jogo. O Havaí empata. Ele começa a balançar a cabeça. Aí eu perguntei fora do ar. O que houve, Rivaldo? Não, o homem não me põe. E aí eu fiz uma entrevista com o Rivaldo durante o jogo. Durante o jogo. Certo? E o Rivaldo estava indignado no banco de reservas. Tem umas mágoas com o Van Gaal também, né? Enfim, com outros jogadores. Mas com outros treinadores. Mas nesse ponto eu acho que eu acho muito mais difícil a comparação do que com o Kaká. Muito mais difícil. Mas eu acho que o Neymar é um cara com... Porque assim, em algum momento com funções semelhantes por dentro ali. Mas o Rivaldo também como um segundo atacante em vários momentos no Barcelona. O Rivaldo reclamava de jogar na ponta, por exemplo. Não gostava. Porque não tem essas características de ponta. Ele não tinha tanta velocidade como tem o Neymar também. Acho que um contra um do Neymar é superior. Acho que também a finalização é superior. Porque o Neymar tem facilidade com as duas pernas. É uma parada bizarra. Bizarra. Chute fora da área acho que o Rivaldo foi superior. Só nesse ponto. Um contra um goleiro. Os dois são absurdos. O Rivaldo era muito elegante. Talvez fosse um cara que desacelerasse mais o jogo em alguns momentos. O Neymar tem uma outra característica. Mas eu acho o Neymar, no geral, mais jogador que o Rivaldo. Deixa eu ver como é que ficou a nossa votação no chat aqui. Lembrando que esse é um cara de 425 gols na carreira. O Rivaldo é absurdo. Sim, o Rivaldo é absurdo. Só que quase mil jogos. O Neymar está com 600 e pouquinho. O Neymar, até assim, a questão da característica também, o futebol mudou. O futebol mudou da paralisação, da aposentadoria do Rivaldo para a chegada do Neymar. Especialmente na Europa, o futebol mudou. Como se joga um volume de gols. O que eu não concordo só com ele. O Rivaldo não era parte de super times. O Barcelona dele não era um super time. O Barcelona do Neymar era um super time. O Barcelona do Paris Saint-Germain do Neymar, na França, é um super time. Que mete 5, 4, 5, 4, 5. Não foi um super time, mas tinha um projeto de ser. Porque era uma seleção mundial. Com a base toda formada em cima da Holanda. Com o Louis Van Gaal, com uma porrada de holandeses. Gastando dinheiro para contratar caras como Riquelme, Giovane, Rivaldo, Saviola. Estava gastando uma barbaridade. Não era por um dinheiro gasto. Até porque o Rivaldo estava lá nos 100 anos de comoração do Barcelona. Que era um negócio muito grandioso. Agora, as coisas que eu acho que só distorcem um pouco. O Rivaldo, um dia desse, falou que se jogasse hoje ia fazer 50 gols todo ano no campeonato espanhol. Ele nunca fez 50 gols num ano. Nem no espanhol, nem em canto nenhum. Então, tipo assim, tem umas coisas, cara, que a galera fala que eu não sei de onde é tirado, entendeu? O que, de novo, eu acho o Rivaldo monstruoso. O negócio é assim, muito absurdo. Só que, cara, essas coisas jogam contra, entendeu? O cara falar isso para ser injustiçado é um devaneio. Porque não tem sentido. Ele falar isso não faz sentido. Ah, mas ele seria titular hoje em praticamente todos os grandes times da Europa. Mas não faria 50 gols. Ele nunca fez isso na carreira. Mas aí eu volto a falar da questão. É o que eu entendo, tá? É como eu entendo o jogo. O jogo mudou a ponto de ser possível. Mas eu acho que seria muito difícil. Possível até seria, mas acho muito difícil. Até porque hoje... Essa característica dele não daria. Falei 50 gols em La Liga. Então, 50 gols não ia rolar. Mas, assim, uns 35, talvez, rolasse. Ele fez 36 pelo Barcelona. Em 2001, ele fez. Exatamente. Mas ele não seria titular no City, no Bayern, no Barcelona, no Real Madrid, no Paris. Eu acho que seria titular em quase todos os times. No Liverpool. Seria titular dos seis times. Do jeito que o Liverpool joga, eu tenho dúvida. Mas aí também tem que se adequar ao que é o futebol. Enfim, mudar um pouquinho a característica. Não, a gente só pode tentar encaixar. Porque existe a peça do quebra-cabeça. O que a gente sabe é a pecinha. Aí tenta encaixar, né? Não tem como... Eu também acho que ele ia mudar. O treinamento desse é diferente. Só que o que a gente tem é a pecinha formada e um quebra-cabeça para montar. Eu acho que, por exemplo, no Real do Antielote, jogaria. Mas aí tem que pensar em... Assim, eles falam assim. Pela velocidade do jogo, né? Como alguns craques do passado jogavam. Obviamente, se congelasse o que eles jogavam e trouxesse para cá, teria mais dificuldade. Mas pensando na genialidade que eles tinham frente aos iguais e como eles já eram diferentes, muito provavelmente eles jogariam hoje também. É porque você vê uns caras... Falcão. O Falcão era um cara totalmente à frente do tempo dele e jogaria hoje em qualquer lugar. Porque hoje o primeiro volante faz exatamente o que ele fazia há 40 anos atrás. 64% a 36%, tá? Ganhou o Neymar. Mais uma votação aqui do nosso chat com quase 4 mil votos.